Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados Vem curtir comigo! Romerinho dos Teclados Ao vivo! Bora balançar! Canal GKCDs No Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Eu só vi porque eu te amo Eu não consigo te esquecer Sinto falta a cada instante Se você sai só um momento Eu fico louco pra te ver Sinto falta a cada instante Se você sai só um momento Eu fico louco pra te ver Essa paixão, amor, é um castigo Acabei de ver, se eu não te esquecer Vai acabar comigo É uma loucura Essa paixão Se eu não ter você Eu vou morrer na solidão Sinto falta dos seus beijos Dos carinhos de você Vejo a falta que me faz Não vou mais voltar atrás Eu não quero te perder Vejo a falta que me faz Vejo a falta que me faz Não vou mais voltar atrás Eu não quero te perder Essa paixão Se você vai acabar comigo Essa paixão Essa paixão Se eu não ter você Guitarrista Guitarrista Se eu não ter você Olha meu amor Eu te amo Se eu não ter você Não vou mais voltar atrás Olha meu amor Eu te amo A solidão Nunca mais vou te deixar 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 E agora a saudade quer me maltratar Romerinho dos teclados Se eu não ter você E agora a saudade quer me maltratar Se eu não ter você Te conheci Te conheci Te conheci Você não era desse jeito Abestalhado e a noite inteira bebendo Eu sei que ela é uma paixão desenfreada Sei que você está vivendo um novo amor Se eu não ter você Tome cuidado Tome cuidado Não se entregue companheiro Seu velho amigo aqui também Sofre de dor Meu grande amigo Homem sofrido Sou um cigano Sou cigano longe da mulher amada Viver sem ela Viver sem ela Eu também estou perdido Eu te confesso Sou fraco Não tô com nada Eu quase morro Quando ela me dá um beijo O meu desejo Parece não ter mais fim Como é que pode Tanto amor Tanta vontade Ela consegue arrancar Dentro de mim Eu sou um aborralo Um trão de areia no oceano Sou um cigano Longe da mulher Longe da mulher amada Viver sem ela Eu também estou perdido Eu te confesso Sou fraco Não tô com nada Eu quase morro Quando ela me dá um beijo O meu desejo Parece não ter mais fim Como é que pode Tanto amor Tanta vontade Ela consegue arrancar Dentro de mim Como é que pode Tanto amor Tanta vontade Ela consegue arrancar Dentro de mim Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Essa também é a minha Vamos balançar Vamos curtir Menino, não olhe assim pra mim Se não eu posso Se não eu posso me apaixonar Já não eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Longe de você e perto de mim Longe de você e perto de mim Se não eu posso me apaixonar Se não eu posso me apaixonar Aonde está você? Onde estás agora? Eu posso me apaixonar Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Menino, não olhe assim pra mim Se não eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você e longe de mim No meu coração só tem sentimento Já não suporto viver assim Pelo amor de Deus Tira esse sofrimento Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Se não você some Menina, me liga Me diga o seu nome Me fale agora Se não você some Onde está você? Onde está você? Onde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados É mais ou menos assim Chega Vamos dançar com o ladinho Quanto tempo longe de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer E guardo o tempo longe de você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto Vou cortando as horas, meu bem Quero te abraçar O dia inteiro imaginando Quando chega a noite, meu bem Quero te abraçar Ah, ah, ah Quero te abraçar Eu quero te beijar Bora balançar comigo assim, ó Pra beijar na boca e falar que ama Segura aí Aô, Romero e velho moído Quanto tempo longe de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto vou contando as horas, meu bem Quero te abraçar o tempo inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto vou contando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 eu quero te beijar Ah, 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 já Eu quero te beijar De minuto em minuto vou contando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro imaginando como chega a noite, meu bem Eu quero te beijar, de minuto em minuto vou contando as horas, meu bem Eu quero te abraçar o dia inteiro imaginando como chega a noite, meu bem Eu quero te beijar, eu quero te beijar, eu quero te abraçar Romerinho dos Teclados Aqui tem alguém que me faz sofrer Eu juro que não vou chorar mais por você Se alguém me vê chorando, não conte pra ninguém Eu só não posso ver ela com outra alguém Eu vou despedir, não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer As vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça, meu bem, casa e comigo Ouça, meu bem, casa e comigo Ouça, meu bem, casa e comigo Aqui tem alguém que me faz sofrer Eu juro que não vou chorar mais por você Se alguém me vê chorando, não conte pra ninguém Eu só não posso ver ela com outra alguém Eu vou despedir, não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer Ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer As vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça meu bem, fique comigo As vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça meu bem, case comigo Romerinho dos teclados Eu vou lhe contar o caso que aconteceu Na minha cidade, todo mundo sabe Esse apelido é bastante conhecido E esse cara hoje é bastante chamado Ele cresceu junto com seus amigos E sempre brincando na rua da cidade E tem um apelido que o povo pega no pé Botou nesse menino o apelido do Tiché E um chamado aqui, outros chamam de lá Vem cá Tiché, vamos brincar É Tiché dali, é Tiché de cá Vem cá Tichézinho, vamos brincar Tem um chamado aqui, outros correm de lá Vem cá Tiché, vamos brincar É Tiché dali, é Tiché de cá Vem cá menininho, vamos brincar Ô rapaz, fiquei sabendo que pegaram ele Meteu o pau Bateu no menininho O diabo menino Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Seram-lhe o pau Chama a polícia, o delegado segundo Eu quero ver Tiché, diz que ele Maço comum Mandei chamar sua mãe Mandei falar com ela Mas ela quer saber Quem meteu pau no Tiché dela Ela foi tapada aqui Socorro de lá Tiché tá no meio Tá tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga que tem um menino Tá no meio Foi tapada aqui Foi socorro de lá Tiché tá no meio Tá tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga que tem um Tichézinho Tá no meio Rapaz A briga foi feia Bora, 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 bora O Tamizu, o caso O delegado segundo Eu quero ver Tiché, diz que ele Maço comum Mandei chamar sua mãe Mandei falar com ela Ela quer saber Quem meteu pau no Tiché dela Foi tapada aqui Socorro de lá Tiché tá no meio Tá tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga que tem um Tichézinho Tá no meio Foi tapada aqui Socorro de lá Tichézinho tá no meio Tá tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga que tem um Tichézinho Tichézinho tá no meio Tichézinho tá no meio É um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Bora, menininho Me arruma aquela piga ali Traz aquela piga ali pra mim Toma mesmo um litro pra vocês É paixão demais É paixão demais Eu só penso em você Nos meus olhos dá pra ver O que meu coração sente Chega a noite é um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Bora comigo Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Bora, menininho Uberinho dos teclados Forró na roça é comigo assim ó Chega lá, chega lá Vamos dançar E eu nasci em um lugar muito longe É mais ou menos que eu tenho prazer E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida vou contar para você E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida vou contar para você No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita A vida é difícil, mas é boa de viver Mas no sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita E a vida é difícil, mas é boa de viver Rapaz É mais ou menos assim ó Essa é a minha história viu Bora balançar Tá vivo Bora balançar Para provar que tudo era real Tinha porco no chiqueiro, outro gado no furral E o quintal era cheio de galinha Não tinha tapioca e também muita farinha Para provar que tudo era real Tinha porco no chiqueiro, outro gado no furral E o quintal era cheio de galinha Não tinha tapioca e também muita farinha No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida é difícil, mas é boa de viver Mas no sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida é difícil, mas é boa de viver Aô menino Essa é a história de Romero do Céclas Nascido na roça Com muito orgulho Bora balançar Alô galera do interior Bora curtir comigo No sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida é difícil, mas é boa de viver Mas no sertão isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, caixa, se mulher é bonita Na vida é difícil, mas é boa de viver Oh, menino É por ti a comer Romerinho do Céclados Rapaz, agora eu comecei a ficar rico Comprei uma bicicleta Trinta velha é o que falar, viu velho É mais ou menos assim Não é que é uma bicicleta, viu Vamos pegar a descenda Vamos pegar a descenda Eita, comprei uma bicicleta Vem se minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa Vejo o povo todo comentando Eita, comprei uma bicicleta Vem se minha vida tá mudando Agora onde o Romerinho passa Vejo o povo todo comentando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo comentando Quando eu saio na rua, eu vejo o povo me olhando Será que esse menino tem dinheiro? Será quanto ele tá ganhando? Agora que eu comprei uma bicicleta, tem gente que só fica me engorando Eu comprei uma bicicleta, vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo comentando Agora que eu comprei uma bicicleta, vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo me olhando Bora! Alfero! Bora balançar, menino! Essa é uma bicicleta com essa aqui, viu? Ela tem até freio Faz assim, ó Eita, eu comprei uma bicicleta, vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo me olhando Eita, eu comprei uma bicicleta, vê se minha vida tá mudando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo me olhando Quando eu saio na rua, eu vejo o povo todo me olhando Será que esse menino tem dinheiro? Será quanto ele tá ganhando? Agora eu comprei essa bicicleta, tem gente que só fica me engorando Agora eu comprei uma bicicleta, tem gente que só fica me engorando Eita, eu comprei uma bicicleta, tem gente que só fica me engorando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo me olhando Eita, eu comprei uma bicicleta, tem gente que só fica me engorando Agora onde o Romarinho passa, eu vejo o povo todo me olhando Bora! Ah, vim, vim! Vão pegar, descer! Vão pegar, descer! Ê, Tchanó! Romarinho dos Ligados Romarinho dos Ligados Arroba, garça! Vão tomar cachaça, vão tomar pingo Essa é boa demais Segura, né? Já fui um grão de areia e todos pisavam em mim E agora decidi tomar uma decisão Calçou mais grão de areia e virei uma pedra loura De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dor eu fiz pra sempre o meu destino De aço eu construí minha imaginação E os prantos dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e sua traição Eu sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez agir assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado Agora dessa vez quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada Nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua no abrigo e no relém Já fui um grão de areia e todos pisavam em mim E agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia e virei uma pedra dura De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura eu fiz pra sempre o meu destino De aço eu construí minha imaginação No tranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e sua traição Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua no abrigo e no relém Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez agir assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado E agora dessa vez quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua no abrigo e no relém Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados É nóis ao vivo É nóis ao vivo Bora balançar, negão É sucesso Balançé! Conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Eu conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, morder a gente E olha nós aqui de novo, eu vim tocar forró por pouco A galera tá curtindo esse meu swing no Olha eu aqui de novo, vem tocar forró por pouco A galera tá curtindo esse meu swing no Bora balançar! Conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Eu conheci uma menina que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer, outro de morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, 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 morder a gente Bora! Bora! Dente, 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 morder a gente Quebrou o espinhaço do véio Então quebrou balançar! É Romerinho fazendo o diferente Bora, 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 bota pra voer, legal É nóis! É Romerinho dos de cadernos Segura o amigo Júlio lá do Nair Aquele abraço O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Então quebrou Olha o velhinho no meio do salão Desceu por uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Desceu por uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Então quebrou o espinhaço do véio 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 O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão É a tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Bora, bora balançar Bora, bora balançar Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô gatinha Você que tá solteiro, chega pra cá Vem curtir Dança com nós Dança com nós Mais ou menos assim, ó Tadinha Catinha Boa rola, não tem pra ninguém Vou botando Pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual Nunca existiu Vou botando Pra moer Bora, bora balançar Oi Oi É a verbo É a lapisada do veneno Catinha Você que gosta mais de um estupédio Derrama a cerveja Derrama a cerveja Sobe na mesa Vai rebolando até o chão Tome, tome forró Vou chegando pra tocar Que swing é esse? Vão botar pra gerar Dance, dance Vamos balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá Você também Vem curtir o meu forró Não tem pra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual Nunca existiu Vou botando Pra mexer Bora, bora balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá Você também Vem curtir o meu forró Não tem pra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual Nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Foi Foi Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados O sanfoneiro meto o dedo nesse fole E a mulherada tá querendo se alegar Eu vou cegando e tomando mais um gole Forró do romerinho, toca até o som raiar O sanfoneiro meto o dedo nesse fole E a mulherada tá querendo se alegar Eu vou cegando e tomando mais um gole Forró aqui com nós até o dia clarear E o sanfoneiro toca, 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 toca Toca sem parar E o sanfoneiro toca, 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 toca Toca até o dia clarear E o sanfoneiro toca, 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 toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, 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 toca Toca até o dia clarear Oh sanfoneiro está querendo se alegar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró do romerinho toca até o sol raiar O sanfoneiro mete o dedo nesse fole E a mulherada tá querendo se amegar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró aqui com nós toca até o sol raiar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca até o dia em clarear E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca até o dia em clarear Oi menino, quem te ensinou cê isso? Foi o romerinho, bora balançar dentinho dos teclados Bora baboê T.%! T.%! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais uma doenteca! E eu me apaixonei, de que que vou falar pra você, a esperança eu diga que você percebeu, mas não me perdi, não me perdi. E eu 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 me perdi.